Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra e que nos uniu no amor de Cristo. A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu tenho uma palavra pro teu coração. Pra você que tem clamado ao Senhor aí, que tem buscado ao Deus dos céus, tem esperado no Senhor e tem falado, torrentes de morte, laços de impiedade tem encercado o Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus, eu não sei como escapar das mãos do meu inimigo. Me ajuda, Deus. Você que tem clamado ao Senhor, você que tem buscado a Deus em oração, você que tem suplicado ao Deus forte, porque você diz a tua alma, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Você que tem clamado ao Senhor, querido, eu tenho uma palavra pro teu coração nesta hora. Deus é poderoso e maravilhoso pra te responder neste momento, na tua necessidade. Pra ir de encontro ao teu coração e trazer a resposta que você tem buscado ao Senhor. Você que tem clamado a Deus dia e noite. Você que tem feito a oração, querido, o teu lugar seguro, tem buscado no Senhor, eu tenho uma resposta pro teu coração. A palavra do Senhor que está em Salmos 18, que diz assim, a partir do verso 3, Invocarei ao nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Corda dos infernos me singiram, e laços de mortes me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus desde o seu templo, ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Querido, o seu clamor tem chegado diante do Senhor. Olha, a palavra do Senhor continua dizendo assim, Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Senhor, ele está trabalhando, você não está vendo? Mas o Senhor está trabalhando. Ei, pra você que tem clamado, pra você que falou, Eu vou invocar o Senhor. O Deus que é digno de louvor, pra que eu fique livre dos meus inimigos. O Senhor tem uma resposta pra você aqui, ó. A terra se abalou por causa do seu clamor. A terra se abalou, querido. Chegou na narina do Senhor, chegou nos ouvidos do Senhor, tudo que você tem passado, tudo que você tem clamado a Ele. Não vai ficar impune, não. Não vai ficar impune. A resposta pro teu coração é hoje. O Senhor tem ouvido o teu clamor. O Senhor tem ouvido a sua oração. O Senhor tem ouvido a sua oração. E Ele está hoje abalando terra. Abalando montes. Fazendo tremer. Pra que a bênção chegue sobre a sua vida. Pra que a resposta chegue sobre a sua vida. O Senhor te dá um novo cântico. Nessa hora te diz assim, ó. Começa a declarar aí. Livrou-me do meu inimigo forte. Dos que me aborreciam. Pois eram mais poderosos do que eu. O Senhor está te livrando daquele que tem te aborrecido. O Senhor está te livrando daquele que é mais poderoso que você. Você dizia, Senhor, eu não tenho forças. Eu não tenho condições de ir contra Ele. O Senhor está hoje te dando vitória. Começa a declarar. O Senhor me livrou do inimigo da minha alma. Aqueles que te surpreenderam no dia da tua calamidade. No dia que você estava fraco. Que você não tinha ninguém pra poder te dar um suporte. Você não tinha lugar nenhum que você pudesse bater. Ninguém poderia, ninguém pode, ninguém quis fazer nada por você. Naquele dia o inimigo veio. E fechou. Fechou, fechou tudo contra a sua vida. Te fez passar por essa situação terrível de afronta. E que você tem clamado ao Senhor dia e noite. E você tem dito no teu coração. Eu vou clamar ao Deus poderoso. O meu Deus que fez o céu e a terra. O meu refúgio, a minha fortaleza. Porque só Ele pode me livrar desse inimigo. O Senhor está te dizendo nesta hora, querido. Que chegou ao seu ouvido e Ele está hoje tremendo o céu. Abalando fundamentos. Pra trazer a tua resposta e a tua vitória. E você vai cantar, o Senhor me livrou do meu inimigo. Porque o Senhor é bom. O Senhor contemplou a sinceridade do teu coração. O Senhor contemplou, querida, a tua justiça. O Senhor tem visto tudo aquilo que você tem visto, feito na presença dEle. Tem visto a tua sinceridade. As suas mãos estão limpas. O Senhor é aquele que vai agora diante dessa situação. O Senhor é aquele que te cinge de forças. E aperfeiçoa o teu caminho. Diz no verso 32. Ele é quem faz os seus pés como os das servas. E te põe nas alturas. Ele adestra as suas mãos para o combate. De sorte que os seus braços quebrarão até arcos de cobre. O Senhor é a tua força. O Senhor é quem te capacita. O Senhor é quem garante a vitória na sua vida. Ainda que eles sejam mais fortes que você. Ainda que eles tinham te pegado no momento que você estava desapercebido. Que você estava fraco. O Senhor ouviu o teu clamor e disse, já chega. É hora de responder na vida do meu servo. Recebe, toma posse. Tem resposta de Deus chegando para a sua vida. Tem vitória do Senhor batendo aí na sua porta. Notícias vão chegar, querido, até o seu ouvido. Aquilo que o inimigo tirou da sua mão vai voltar. Porque Deus é fiel e tem contemplado a tua sinceridade. Deus tem contemplado a sua justiça. Aleluia. Seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Deus nunca erra. Deus não falha. Deus tem compromisso com a tua vida. E vai te livrar das mãos daquele que tem te perseguido. Querido, sinta aí onde você está agora. O Senhor faz tremer a terra. O Senhor faz abalar os montes para trazer a resposta para a tua vida. Para trazer a vitória para as suas mãos. Sabe por quê? Porque você tem clamado o Deus Todo-Poderoso. Você tem clamado o Deus Forte. O Deus Verdadeiro. Há alguns que confiam em carros. Confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção do Deus Poderoso. Que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés. Mas Ele te incinge de força e te dá a vitória. Ele aperfeiçoa os seus caminhos. E Ele prepara as suas mãos para o combate no nome do Senhor Jesus. Quero estar orando nesta oportunidade. Para você, meu irmão, que já me acompanha no canal. Missionária Tatiana Vieira. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Para você que não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte dessa família. Venha nos ajudar. Apoiar o nosso ministério. Para que mais almas sejam alcançadas. A partir do momento que você dá um joinha. A partir do momento que você se inscreve. O YouTube começa a direcionar para as pessoas que estão buscando uma resposta de Deus. Essa palavra vai chegar para aqueles que estão buscando no Senhor essa palavra. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã. Se inscreva. Compartilhe. Deixa lá o seu joinha. Faça lá os seus pedidos de oração. Amém? Eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos estar orando. E glorificando o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Porque o que era para o Senhor fazer, Ele está fazendo na sua vida. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está trabalhando de maneira sobrenatural. De maneira tal, querido, que até mesmo Ele está tremendo o céu, está tremendo terra, está abalando os montes para trazer a sua vitória. Amém? Amém, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus de maravilha, nós te louvamos e te glorificamos na beleza da tua santidade. Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões. Somos falhos, Senhor, mas nós te louvamos, Pai, pela tua infinita bondade e misericórdia que nos alcança. Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, do homem fraudulento. Livra-nos, Senhor, do inimigo da nossa alma. Livra-nos, Senhor, meu Deus, dos laços que têm sido armados para nos derrubar. Livra-nos, Senhor, das correntes de morte, Senhor, que têm, Senhor, nos amarrados, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, vem colocar por terra agora, Senhor, todo o levante do inimigo contra a vida do seu povo. Papai querido e santo, nós fazemos menção do teu nome que é digno de toda honra, toda glória e toda aceitação. A ti, Senhor, pertence toda a força e o poder e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus poderoso, Deus de maravilha, Deus que dê o seu Filho unigênito para que todo aquele que em ti creia não pereça, mas tenha vida eterna. A ti nós clamamos nessa hora e te clamamos, vem, Senhor, ouve o grito de socorro do teu povo nesta hora. E faça, Senhor, como na tua palavra diz, abala, Senhor, o céu, a terra, abala também os montes. E, Senhor, escuta, se indigna contra o inimigo que tem se levantado contra nós. Olha, Senhor, para a sinceridade do teu povo. Olha, Senhor, para os caminhos dos teus servos. Eles têm guardado os teus mandamentos, têm meditado nos seus estatutos. Senhor, eles estão buscando na tua presença. Meu Deus, venha colocar por terra agora todo o laço do inimigo. Venha colocar por terra agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a cilada do diabo. Que vem contra, Senhor, o teu povo para matar, para roubar e destruir. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que as tuas bênçãos que enriquecem, que não acrescentam dores. Venha ser sobre a casa do teu povo. Venha ser sobre a vida do teu povo. Venha, Senhor, meu Deus, responder o seu povo com coisas grandes e firmes, Pai. Aquilo que nem chegou no coração deles, Pai. Venha surpreender, Pai, com notícias boas. Venha surpreender, Senhor, meu Deus e meu Pai, com novas situações. Meu Deus, que venha transformar a vida deles, Pai. Para aqueles que têm olhado e têm apontado e têm falado rá rá do teu povo. Têm zombado dos teus filhos. Que eles venham ser confundidos e envergonhados. Quando virem as suas mãos, Senhor, poderosas, agindo a favor do teu povo. Pai querido e santo, nós não esperamos no homem. Nós não esperamos na força do nosso braço. Mas nós esperamos em ti, ó Deus, que fez o céu e a terra. Esperando no Senhor, Pai, o Deus que por nós tudo executa. Clamamos a ti nesta hora. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Venha trazer a tua paz, Senhor, a tua comunhão sobre o nosso lar. Venha restaurar, Senhor, as famílias, os filhos, os pais. Venha restaurar, Senhor, este casamento. Venha restaurar, Senhor, esta amizade que foi quebrada por causa de uma traição. Venha restaurar, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, esta família, Senhor, que está dividida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Vai de encontro, Senhor, este povo, Pai, que tem clamado ao Senhor dia e noite, Senhor. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está com as portas fechadas. Senhor, é o trabalho. Senhor, é o seu empreendimento. É o seu negócio, o seu comércio. É o emprego que esta pessoa está procurando. Papai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, nós clamamos a Ti. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor põe uma porta aberta, Senhor, para os Teus filhos. Uma porta ampla e espaçosa. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Porque a Tua Palavra diz, Deus querido e santo, que o Senhor tem prazer em abençoar. Que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Diz também na Tua Palavra que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos. Papai amado, Papai querido, vai repreendendo agora Todo homem que está trazendo contenda, difamação, diz que me diz, se intriga, Senhor. Para meu Deus e meu Pai derrubar os Teus filhos. Senhor, vem pôr por terra agora, Pai. Toda palavra contrária, toda obra de feitiço, magia, macumbaria, inveja. Seja agora derrotado, desfeito e desbaratado no nome do Senhor Jesus. Que haja paz em Sião, que haja paz na casa dos Teus filhos. Que haja paz onde eles colocarem as plantas dos Seus pés. Que venham ser de bênção e de conquista. Vai de encontro, amado, da nossa alma, esta pessoa que está enferma. Deus querido e santo, não há nada impossível pra Ti. Tu és o Deus, Senhor, que restaura a saúde. Tu és Deus que cura, Tu és Deus que transforma, que liberta. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor. Cremos na Tua Palavra, cremos no Teu poder. Te pedimos, Senhor, vai de encontro a esta pessoa que está em depressão. Meu Deus, o inimigo tem cegado os Teus olhos. Tem colocado a falta de esperança. Tem colocado o desespero. Tem colocado, Senhor, a angústia. Venha pôr por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua alegria volte. Em nome de Jesus, que Ele possa declarar porque está batido a minha alma. Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O Senhor é aquele que tem novas histórias, que tem novos caminhos pra você. Você ainda vai louvar o Senhor. Você não vai ficar pra sempre preso nessa tristeza, nessa falta de esperança. Mas seja livre hoje. Lembra-te do Teu Criador, do Teu Salvador, do Teu Remidor. Ei, não para de lutar. Não baixe a Tua guarda. Levanta os Teus olhos. Olha pra aquele que é o autor e consumador da sua fé. Ele te ama. Ele tem um propósito em sua vida. Deus vai fazer, querido, uma nova história. Vai trazer alegria de volta. Essa tristeza não vai imperar no Sua vida e no Teu coração. Eu profetizo a alegria do Senhor sobre a Tua vida agora. Eu profetizo a fé inabalável agora. Em o nome de Jesus Cristo, seja restaurado. Seja restaurada em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita aquele que está, meu Deus e meu Pai, desanimado, Senhor, em Te buscar. Desanimado em estar na Tua presença. Em estar em comunhão com a igreja. Pai, venha colocar por terra todo o dia que me disse. Toda vergonha. Venha colocar por terra agora, Senhor, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que trouxe essa dor, essa ferida, este coração. Deus, querido e santo, é o desapontamento com o homem. Meu Deus, faz com que essa pessoa seja firme e constante na Tua presença. Olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, levanta a Tua igreja nesta última hora, Pai. Para que ela possa fazer a diferença. Envia-nos, ó Deus, para que nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus Espírito Santo, nos dê palavra. Nos dê discernimento para orar, para pregar, para anunciar as boas novas da salvação. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para esta pessoa que está jurada de morte. Deus, venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, confundir aquele que tem perseguido o Teu filho. Venha, Senhor, dar vitória para que essa pessoa seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, salva. Que ela seja liberta dos Seus opressores e dos Seus perseguidores. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta hora. E te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos. Confia no Senhor, o Deus da Tua salvação. O Deus que por você tudo executa. Ele é o Seu socorro bem presente na angústia. O Teu Deus forte, o Teu remidor. Senhor, não temas, não pasme, mas confia no Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nas suas vidas. E você vai contemplar e vai testemunhar para honrar a glória do Seu nome. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fica com Deus.